É Já vai, velho A cabeça pra trás, joelho Ah, sim? A cabeça pra trás, joelho A cabeça pra trás, joelho A cabeça pra trás, joelho E aí, saiu bacana o vídeo. E aí, a vida era mais lindo que tuve. E aí, que estes pollo negociando, eu te vida. E aí, que horroroso. E aí, que horroroso. E aí, que horroroso. E aí, que horroroso. Ah! Oh, meu Deus! Ei, meu Deus! Más pendejo que eu! Por que? Por que gritaste e eu não grite? Eu grite, eu me desahogue. Olha, eu me desahogue. Tu não pudiste, desahogaste, eu me desahogo.